Olá pessoal, Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária, quinta em litoral sul de São Paulo, pessoal, fica até o fim, olha que beleza de casa, pessoal, 560 metros de terreno, 138 metros de área construída, casa principal e atrás, e aqui tem a idícula também que eu vou mostrar, muito verde, tudo com grade, alumínio, cerca elétrica, monitoramento que vai ficar no imóvel, pessoal, vamos deixar de falar, e vou começar a mostrar para vocês aqui, pessoal, dá uma olhada, garagem, essa casa à minha esquerda aqui é idícula, a casa principal, pessoal, é essa daí, essa é a casa principal, 3 dormitórios, sendo 2 suítes, e aqui, pessoal, é para guardar o automóvel, não deixar no tempo, garagem ali, fechadinha, com portão de alumínio, monitorada, 2 automóveis, 2 automóveis, 2 automóveis ali, você consegue colocar aqui nessa parte aqui, mais uns 3 automóveis, tranquilo, você consegue colocar, pessoal, legal, pessoal, isso daí, 560 metros de terreno, um belo de um terreno, gente, Cibratel 2, tá, vou marcar no odonto do meu carro, a distância do mar, mas para vocês terem uma ideia, tem um atacadão aqui, tem um veste de casa, é 2 quilômetros, então é tudo pertinho, vou começar mostrando pela parte de fora aqui, depois eu vou entrar dentro do imóvel, aqui é a parte da garagem, só tem essa entrada, tá, cobertinho, madeiramento, calha, poste, sabésimo, mede tudo por lado de fora, muito verde, legal aqui também, pessoal, que eu vou falar, proprietária tem esse imóvel há 30 anos, ela mora aqui há 25 anos, tá, ama aqui, vai vender, porque ficou grande, pessoal, ela é, né, o imóvel ficou muito grande, vocês vão ver o tamanho do imóvel aí, mas usufruiu muito, aqui tem um cantinho, aquela guarda, rodo, né, tem bastante informação que vocês veem aí, mas olha que legal, pessoal, ó, tudo monitorado, cerca elétrica, câmera ali, e o legal do imóvel, gente, ó, só de vidro aí, ela rodeou todinho, ela fechou a casa com vidro, blindex, mais de 10 milímetros, não existe se tem vidro mais de 10 milímetros, mas eu tô vendo ali que ele é bem grosso, verde, pra todo lado, planta, pra todo lado, tá vendo, pessoal, ó, olha que legal aqui, ó, madeiramento, tudo com laje, teira romana, tá vendo, e a varanda, tanto essa parte que eu vou mostrar, e a casa na lateral, ó, é tudo com vidro, então, é que tá fechado, eu vou abrir por dentro, mas pra vocês terem uma ideia, ó, olha a grossura desses vidros aqui, pessoal, tudo verde, bonito, tá, e você tem tudo isso daqui, ó, olha, pra planta, e lá atrás, você vai ver que surpresa que tá lá atrás, tá, não tem piscina a casa, mas tem espaço, se você quiser fazer, você vai ter que tirar o jardim lá atrás, olha, tudo com acabamento, tudo coisa de primeira, viu, gente, casa, ó, tudo com revestido aqui, vai ter bacana aqui, gente, vai ser um vídeo longo aí, mas vale a pena, tá, gente, vou mostrar detalhes, tô mostrando detalhe da casa, pra você já vir definido a financiar ou pagamento à vista, tá, PT, eu já peguei tudo aqui já, aqui, ó, ela colocou uma grade, porque aqui, essa parte aqui, ó, é a parte da lavanderia que eu vou mostrar por dentro, e tem a parte de trás aqui também, ó, tudo com jardim, e olha isso daqui, gente, ó, a casa foi construída no meio, e olha o que ela tem aqui, tá vendo, tem bastante informação, ela é moradora, tá, tem um cobertinho aqui que ela fez, pra estender uma roupa aqui, pra guardar umas ferramentas, mas, ó, parece que tá numa mini chacrinha, bem gostoso, o Cibrateu é um bairro bem tranquilo, ela paga 130 reais aqui de monitoramento, vale a pena, pessoal, fica com monitoramento, já tá tudo embutido, pra vocês terem uma ideia aí, cerca elétrica, eu só renovei a minha cerca elétrica da minha casa, minha casa também, pessoal, 420 metros de terreno, só pra trocar aqueles, aquelas rodelinhas ali, e o arame, 2.300 reais, e os ganchinhos também, né, então você vê que vale a pena, tudo isso que eu vou fazer hoje, pessoal, é um belo investimento, aqui, ó, o muro alto ali, ó, o muro é tudo da casa, e você tem tudo isso daqui, pessoal, que legal, ó, tá um dia gostoso, hoje é sábado, perdão, pessoal, hoje é sexta-feira, 11 e 15, ontem, deu uma chuva forte aqui em Itaém, Mangão, tudo, aqui não tem perigo de alagamento, tá, pessoal, passei de manhã aqui já, já dei uma olhadinha, já perguntei pros vizinhos, já perguntei pro morador, tá rua bem sequia, rua pavimentada, só esqueci de perguntar se tem rede de esgoto, mas olha aí, gente, ó, olha que bacana, o muro é dela aqui também, muro bem alto, e olha aí, gente, que gostou dessa parte aqui de trás, ó, tem gente que ama isso daqui, ó, se quiser manter, é só cuidar, você vê que ela tá de idade, pessoal, ela não consegue, isso aqui é a mora, olha que bonito essa mora aqui, gente, então ela não tem tempo mais de cuidar, cuidou muito, usufruiu muito, então agora chegou a hora dela passar pra frente, e a alegria de outra pessoa que comprar aí, ó, então vamos lá, vou dar a volta no imóvel aqui, ó, pra não ficar muito tempo, tem um banquinho pra você sentar tardezinha aqui, curtir os passarinhos cantando, tá vendo, tudo, ó, o todo, ó, é só lavar, pessoal, aqui, ó, é, tá vendo, ó, uma bela de uma vape, tudo pra proteger a grade, alumínio, e tela tudo de alumínio, ó, alumínio aqui, grade, ó, mais um todinho aqui, pra proteger, ali é a lavanderia que eu vou mostrar por dentro, tá, mas deixa eu dar a volta na casa, é longo o vídeo, mas vale a pena, gente, tá vendo, pé direito alto, madeiramento, tudo madeiramento, tudo bom, mais um todinho aqui, policarbonato, acho que chama esse material aqui, né, é lavar, tá vendo, grade, alumínio, tela, outra aqui também, tudo pra proteger, a, a parte aqui, né, ó, os passarinhos cantando, pessoal, porque tem muito verde aqui ainda, isso que não tem aquele alinha, né, se você jogar, vai aparecer mais passarinho, tá vendo, essa parte aqui da frente, ó, tudo com alumínio, com alumínio, e vidro, aqui, ó, tem uma chave, você abre, mas eu vou mostrar por dentro aqui, ó, mais um jardim aqui, ó, dei a volta na casa, lá, tá o automóvel, bem guardadinho, ó, ó, o vidrão aqui, a coisa linda, então você abrir isso aqui, ó, você vai pegar uma brisa maravilhosa aqui, olha que gostoso, essa parte da frente, ali, ó, tá a edícula, que eu já vou mostrar, tem uma luminária aqui bonita também, pra se acender à noite, né, olha que gostoso, aqui, ela tem uma gruta, aqui, pessoal, ó, olha que entradinha bonita aqui, ó, você vem de lá, ó, quer atravessar pra lá, tá chovendo, isso que eu preciso fazer na minha casa, eu tenho uma edícula também, e a mulher tá me cobrando isso daqui, ó, tá vendo, tá chovendo, pessoal, você não se molha, bem legal, ó lá, da casa principal até a edícula, aqui que eu falei, ó, olha a grossura aqui, pessoal, ó, vamos pegar esse aqui, ó, olha a grossura desse vidro, coisa boa mesmo, né, tá vendo aqui a varanda, vamos entrar aqui agora, a parte da frente, vou mostrar, ó, tudo com vidro, ó, tudo padrão, mesmo padrão, pratinha, alumínio prata, tela, tela, ó, o vidro aqui, mesmo vidro também, aqui, ó, ela tem uma grade, ela fecha aqui pra lavanderia, lavanderia, ó, bem bonita aqui, ó, lavanderia aqui, ó, legal também, gostoso, né, tem vidro também, pessoal, aqui é vidro, ali ela colocou um acrílico, aqui é vidro, aqui é vidro, e ela colocou um acrílico ali também, então vamos lá, tudo isso daqui, ó, na varanda, vamos voltar agora, pra outra parte ali, já vou mostrar, dentro do imóvel, aqui é a parte da frente, ó, gancho para a rede, ó, como tá ventando bastante, então aqui está sossegado, então se você abrir aqui, ó, você pega todo o ar, porque o mar, tá nessa posição aí da frente, então todo esse vento aqui, ó, ele vai entrar dentro do imóvel, aí gostou de sentar aqui, porta aqui, ó, com chave tetra, com grade, aquela porta bonita, o vidro, né, ó, o vidrozão da cozinha, vamos conhecer o imóvel agora, pessoal, vai ficar um pouquinho escuro, porque eu percebi aqui, que tem um, tá assim, lâmpada, né, ó, tudo com laje, você não vê um trinco, uma rachadura, não vê nada, aqui, ó, é o balcão, que é o do batuba da cozinha, bem grandão também, a parte aqui da cozinha, bem grande também, viu, pessoal, deixa eu mostrar aqui, ó, ver do batuba aqui também na pia, filtro, alumínio também, ó, tudo alumínio de primeira, coisa boa mesmo, tá, pessoal, é, olha que legal que ela fez aqui também, ó, esqueci de mostrar esse detalhe, ó, aqui, ó, o velho batuba, ó, esse potinho, ó, olha que legal que ela fez, tá vendo, aproveitou, né, o vidro aqui eu já mostrei, a sala também, já mostrei, ventilador de teto, mais uma, uma janela lá, onde tá o todo, né, e aqui vamos para os dormitórios, tá bem conservado, pessoal, quiser manter a cor, quiser trocar a cor, né, aqui, ó, um banheirão aqui, bem grandão, esse banheiro aqui, tem banheira, ó, bem grande, ó, tem um banquinho para subir aqui, e aqui, pessoal, você tem a banheira, ó, tudo alumínio, tudo com grade, tenho vontade de ter uma também, tá, pessoal, você tá até comentando aí, deve ser gostoso, né, ó, vou mostrar aqui, para não ficar muito, o banheiro, aqui é o dormitório, primeiro dormitório, tudo com laje, ventilador de teto, segundo, aqui já é a suíte, bonitão também, ó, tudo com box, grande, bem acabadinho, piso, é tudo mesmo piso, tá, o suíte, e aqui é a segunda suíte, três dormitório, sendo duas suíte, mostra rápido aqui, bem bonito também, com a proteção ali, para segurar, com box, aqui, ó, é do jardim, olha que bonito, você acordar aqui, ó, tudo com tela, muito bom, né, pessoal, vou mostrar a casa da frente, agora, a Edícula, e vou até a praia, pessoal, vou mostrar um pouquinho aqui, do comércio, e vou até o mar, para vocês terem uma ideia, da localização, que localização, boa, vou atravessar lá, agora, para a Edícula, ah, tá chovendo, olha que gostoso, aqui, ó, hum, é chagadinho, a proprietária, tá tomando o solzinho dela aqui, aqui a Edícula também, pessoal, ó, tudo com grade, com todo, olha que legal, madeiramento, telha romana, alto também, tem essa parte aqui, são duas casas, né, ali tem um banheiro, ah, esqueci de mostrar aqui, a garagem, a garagem aqui, pessoal, tudo com madeiramento bom, dois carrinhos fechados, e cobertos, e ali é alumínio, tudo alumínio, fechadinho aqui, ó, chegou, aqui, ó, tem um banheirinho, para quem está aqui, usar aqui, grade, tudo, né, ó, tudo alumínio, aqui é bem alto, ali a gente tem a churrasqueira, mais uma pia aqui, ó, fogão, tem essa parte aqui também, mais um tanquinho ali, ó, aqui também é tudo alumínio, se usa muito, aquele armário de alvenaria, coloca as portas, que eu sempre falo, fica bonito, aqui, ó, grade, madeira, porta boa, aqui é a parte da edícula, tá, pessoal, aqui tem uma cozinha bem grande, a sala, tudo de laje, com ventilador de teto, e a janela, tudo alumínio, piso, é tudo mesmo piso, banheiro, também bem grandão, com box, e aqui, ó, olha que dormitório grande também, tá, então você vai ver aí, a casa principal, três dormitórios, e no duas suítes, e aqui atrás, tem mais um dormitório, mais uma casa, um banheiro, uma sala, e uma cozinha, e aquela parte da frente, tá bom, pessoal, fica comigo agora, que eu vou mostrar um pouquinho do mar, e olha que legal essa parte aqui, gente, ó, aquilo que eu falo, a ovenaria, ó, abriu aqui, ó, pra guardar os mantimentos, olha que capricho, gente, pia de inox, tudo alumínio ali também, muito bom, pessoal, nota 10, gostei do imóvel, vocês vão gostar também, vou até o praia, praia agora, vou mostrar um pouquinho do mar pra vocês, e já volto já, aí pessoal, chegamos aqui na praia, muito verde ainda, hoje é sexta-feira, como eu falei, já o pessoal tá chegando aí, movimento já, bem legal, ali a principal que eu desci, né, lá pra frente, Tupi, Jardim São Fernando, Bopiranga, Gaivota, enfim, tá vendo pessoal, aquilo que eu falei, ó, choveu bastante, aí ó, a pocinha que criou aqui, ó, que vem do mar, né, vou passar por aqui, pra vocês terem uma ideia, tá ventando bastante, mas o sol tá gostoso, tudo pertinho, pessoal, 1400 metros, esqueci de falar, 1400 metros, já tá aqui no mar, tudo planinho, pode vir a pé, pode vir de bicicleta, tem que vir de carro, né pessoal, que tem bastante coisa, guarda-sol, até gente que mora a 400 metros do mar, que era o meu caso, tinha que ir de carro, pra levar cadeira, né, criança, aí gostoso, tá ventando bastante, ali ó, outro quiosque também, aqui é a praia do Cibratel, pessoal, Cibratel 2, aqui é o quiosque do alemão, chatel mar lá, extensão da areia bem larga, bem gostoso, gostoso, que é a própria pra banho, muito bom, vamos lá pessoal, comigo, só o zão tá aí, ó, só vou verificar aqui, se aceita financiamento bancário, mas eu acredito que aceita, aí pessoal, os almarzão aí, pessoal ali, aí gostoso, tudo pertinho aqui de São Paulo, duas horas de viagem, 80 por hora, bem tranquilo, quem tá no interior, um pouquinho mais, quem tá na baixada ali, Praia Grande, Santos, gostoso também, viu pessoal, bairro bem tranquilo, bem sossegado, muito verde ainda, quem gosta de plantar, muito bom, casa muito boa também, tá bom pessoal, fica um pouquinho com o som do mar aí, que eu já vou finalizar o vídeo, senão vai ficar um vídeo muito longo, obrigado, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,